Olá, galerinha! Eu venho aqui agora passar um kit super legal pra vocês. Uma novidade do Atacado Vitória, muitos clientes estavam pedindo e nós retornamos com o baratinho. Kit baratinho do Atacado Vitória. Vem comigo que vocês vão conhecer algumas peças. A caixa vem fechada dessa forma, a caixa com 100 peças. O kit é composto por meninos e meninas. O kit vai do tamanho 1 ao tamanho 8. Ele é um formato pequeno. Esse aqui mesmo é um tamanho 2. Então, dá pra vocês verem que o formato dele é pequeno. Composto por conjuntos e vestidos. Olha só esse aqui que legal, olha as costinhas da camiseta. Então, a caixa dele não tem como nós mexermos. A caixa vem com 100 peças, média de 10 vestidos, 20 conjuntos feminino e 20 masculino. Essa é a média na qual vai. As peças são bem legais, galera. Entre em contato conosco, solicite o seu kit baratinho que vocês vão adorar. Nós, vendedoras, estamos esperando por vocês. Atacado Vitória.